Bom dia, boa sexta-feira pra vocês, um outro final de semana repleto de paz Estou voltando com a minha rotina normal de receitas E hoje eu vou fazer uma feijoada, gente Então aqui o que é que eu tenho pra feijoada? Aqui eu tenho o rabinho do porco Já todo cortadinho já, ó Essas partes aqui é parte do rabo Esse aqui é o pé Aqui tem rabo e pé Eu comprei ele salgado Aí desde ontem que tá de molho na água Eu já troquei umas três águas Quando foi agora de manhã, já sexta-feira, agora cedo Eu retirei a última água, né? E passei limão e vinagre Ele tá aqui com limão e vinagre Certo, gente? Já veio todo limpinho Ele veio todo serradinho já Eu fiz só separar, fiz só cortar Vou usar três dentes de alho, cebola Calabresa, um pedacinho de bacon Vou pegar shark também E ali são os temperos Eu vou fazer com o tradicional feijão preto Eu vou iniciar colocando As carnes no fogo Carnes que são mais duras A calabresa eu só boto depois Tá bem lavadinho Todo lavadinho já Então, gente, aqui eu vou colocar shark, ó Shark Só uns pedacinhos pra dar um gosto Então, primeiro eu vou Descaldar isso aqui, gente Porque É muita gordura, como vocês sabem, né? Então, as patas não vai ficar uma feijoada muito gordurosa Aí eu vou Descaldar Aqui mesmo eu coloco uma água e põe pra ferver Deixa fervendo Depois é que eu coloco pra cozinhar Olha aqui, gente Já dei uma fervida Olha Nas carnes Olha a quantidade de óleo Que isso solta, gente Que foi um pouquinho de coentro e caiu Olha só Aí vocês podem dizer É, mas tira o gosto da carne Tudo bem Cada um tem o seu jeito de fazer Eu gosto de fazer assim Porque retira um pouco Da gordura Pra não ficar aquela feijoada muito gordurosa Já pensou? O caldo do feijão desse jeito Cheio de gordura Agora eu vou escorrer Vou temperar pra vocês verem Então, gente Eu não coloquei aquela quantidade de carne toda Eu deixei uma parte Tá? Porque É só pra gente mesmo É pra duas pessoas Olha aí Então aqui ainda revim calabresa Vem bacon Aí Quando eu faço assim Esse tipo de comida Com essas carnes Eu não faço esse tipo de carne A não ser que venha alguém pra almoçar E a pessoa não coma Né? Mas pra gente mesmo Vai ser Carne do almoço Então aqui eu vou temperar Com tempero baiano Olha só Eu já vou cozinhar temperado Porque Pra não ficar sem gosto Cominho Depois Eu vou Refogar, né? Depois quando colocar o feijão Então tudo É que eu vou Refogar o alho A cebola Junto da calabresa E vocês vão vendo Que é coloral Eu vou colocar Gente Isso aqui é cebola Desidratada Vou colocar também Fica bem gostoso Dá só uma refogadinha Não vou colocar sal Porque Sempre fica sal Vou refogar Vou deixar cozinhando Por uns 40 minutos Depois aqui Eu coloco o feijão Olha aqui gente Estou refogando Estou refogando As minhas carnes Aqui junto Do charco também Sem óleo Sem nada gente Apenas um tempero seco Eu acho que tudo Que se refoga Fica melhor Né gente? Aí você pode dizer Ah mas eu faço Eu faço Desse jeito Não faço desse jeito Eu faço de outro Você Eu faço assim Acho que nenhuma receita Tem um modo feito De fazer Cada um vai aperfeiçoando Eu gosto de fazer assim Né? Aí se vocês quiserem Pegar a minha dica É bom Aí aqui eu vou colocar A água dentro Até cobrir Aqui eu vou deixar Cozinhando Não vou colocar sal Porque o charco Tem sal É pouquinho Mas salga Eu não escaldei muito Deixa só dar uma februrinha Então Já que está com sal E essas coisas Sempre fica sal Né gente? Porque foi salgado Olha aqui Aqui eu vou pôr a pressão Vou deixar aqui Por uns Quarenta minutos Porque é Muito duro Aí depois Quando for refogar Eu vou colocar calabresa O bacon Quando for refogar Eu volto com vocês Então gente Enquanto o sejão suzinho Eu deixei por Trinta e cinco minutos A carne no fogo Depois que eu Acrescentei o feijão E está lá Na pressão E aqui Enquanto isso Eu vou fritando O bacon E a calabresa Pronto Então assim Está pronto O nosso refogado Para colocar Na feijoada Olha só Que delícia Então meus amores Olha aqui O nosso feijão Olha só Eu deixei por mais Uns quinze minutos Só para cozinhar O feijão Olha que delícia Se fosse para comer Assim gente Já estava ótimo Né? Mas eu vou temperar Com aquele refogado Com aquele refogadozinho Que eu fiz Então meus amores Aqui Quando eu tinha colocado O feijão Para cozinhar Eu acrescentei sal Porque precisou Né? Porque não estava As carnes Foram bem desalgadas Ficou um pouquinho Mas não deu Para temperar tudo Né? Então eu coloquei Um pouquinho de sal Um pouquinho de colorau Quando eu coloquei O feijão Né? E o refogado Vocês viram Como eu fiz Coloquei aqui Né? Tinha colocado Coentro também Para cozinhar Junto do feijão Um pouquinho de coentro Vou colocar mais coentro Meu coentro É congelado Mas Está ótimo Está um cheiro tão bom Gente Pronto Aqui é só Deixar ferver bem Para apurar Um pouquinho de coentro